O senador Jamil Haddad vai insistir no processo contra a ministra da economia. É que Zélia Cardoso de Mello não enviou ao congresso a relação dos grandes saques de ativos financeiros feitos antes do feriado bancário para a decretação do plano Collor. A ministra só mandou explicações ao congresso. A ministra Zélia Cardoso de Mello não quis nem comentar o documento que enviou ao senado através da presidência da república. A resposta ao senado? Polícia. A explicação quem deu foi o ministro da justiça. A ministra da economia não mandou a lista dos que sacaram mais de 500 mil cruzados antes do plano por causa da lei do sigilo bancário. Ela fez questão de dizer que da parte dela o que ela mais deseja é que haja uma transparência geral de todos. Agora resta saber se de um lado a imprensada pelo senado e de outros correntistas que poderão não estar satisfeitos com a liberação das suas contas qual o resultado. Vamos ver. Eu acho que no final de contas isso acaba indo pro judiciário. As justificativas da ministra da economia foram encaminhadas ontem à noite pela secretaria-geral da presidência da república ao congresso nacional. E hoje quando o senador Jamil Haddad recebeu o documento lá no senado não ficou nada satisfeito. Ele pediu a lista dos saques antes da divulgação do plano para checar denúncias de vazamento de informações que teriam beneficiado pessoas que retiraram grandes somas dos bancos antes que fossem bloqueadas. E o senador carioca não desistiu de processar a ministra da economia. Terá que ser feito o processo pelo senado e o julgamento ser feito pelo Supremo Tribunal Federal.